Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Oham, ponha este brinco na orelha direita. Assim você se fundirá comigo e venceremos, Majibu. Vocês são os idiotas. Acham que vou permitir que vocês saiam bem? Eu vou sumir com vocês deste mundo! Quê? Se eu me fundir com você, ficaremos assim pro resto da vida. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Acontece outro milagre.